E está chegando o inverno e a Juliana Rezende preparou um estudo para falar um pouco a respeito desse inverno. Por enquanto parece que esse inverno será um pouco mais rigoroso, mas quem fala sobre o assunto é a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos então no final da estação do outono e o inverno começa agora no próximo dia 21 de junho, mais precisamente às 7 horas e 7 minutos da manhã. Agora então, durante este finalzinho de outono, a expectativa ainda é de tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Como podemos ver no mapa, é uma massa de ar mais seco que atua nas áreas mais claras e garante tempo firme, dias ensolarados e também previsão de céu claro. Só que tem previsão de chuva na faixa leste do sudeste, Paraná, essa chuva ainda deve acontecer. Isso porque a circulação dos ventos próximo à costa da região sudeste, que acaba garantindo, aumentando a condição de umidade e ajudando também a formar as nuvens mais carregadas. A chuva não deve vir de forma tão intensa, tanto que ela começa a perder intensidade nos próximos dias. O acumulado de água já é baixo e não passa de 15 milímetros em grande parte do sudeste, onde tem previsão de chuva. Nas áreas mais ao norte do país, a massa de ar mais seco ainda atua, nas áreas mais ao sul da região norte, garantindo tempo aberto e pedomínio de sol. E essa mesma condição também acontece em grande parte do interior nordestino. As chuvas acontecem no extremo norte do Brasil e também nas áreas costeiras do nordeste. No decorrer desta última semana da estação do outono, a expectativa é de frio. Uma massa de ar mais fria acaba avançando e atua em grande parte do sul do país, garantindo temperaturas baixas ao amanhecer especialmente. O dia começa com mínimas na casa dos 2 a 3 graus em grande parte do sul do país. E ainda tem risco para ocorrência de geada, principalmente no interior gaúcho e nas áreas mais altas da região sul. Nas demais áreas do país, amanhã ainda começa com temperaturas um pouco mais amenas. No sudeste, mínima de 13 graus em Minas Gerais. Agora no centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda acaba tendo o dia começando com temperaturas um pouquinho mais baixas e sensação de frio. Mínima de 10 graus no estado sul matogrossense. Então, o outono se despede com temperaturas um pouco mais baixas em grande parte do centro-sul do Brasil. Já a partir do dia 21 de junho, quando o inverno começar, a expectativa é de chuva retornando para a região sul. Tempo firme ainda em grande parte da região central do país, por conta da persistência da massa de ar mais seco. E chuvas ainda seguem muito localizadas no extremo norte do país, por conta de instabilidades tropicais, e também mais localizadas nas áreas costeiras nordestinas. É a umidade que vem do mar que acaba favorecendo as pancadas de chuvas mais persistentes. Então, o inverno começa com o retorno das chuvas na região sul, tempo firme predominando na região central, e o frio volta a perder intensidade. As temperaturas, então, voltam a aumentar gradualmente já na primeira semana da estação do inverno.